Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok, que sem sombra de dúvidas é o hype do momento. A internet inteira está voltada para o jogo e é óbvio que estaríamos cobrindo também, trazendo novidades, curiosidades, teorias, debates e o que mais aparecer. Neste vídeo eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre a personagem que apareceu lá no finalzinho do trailer. Ela que mais tarde, no mesmo dia, foi revelada como sendo a versão de Angur Boda em God of War Ragnarok. Antes da gente começar, já deixe aqui o seu like matador, que vai ajudar demais o meu trabalho. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, veja os nossos vídeos, participe das lives e gostando, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Ative o sininho também para não perder nada. Bom, a galera aqui do canal provavelmente já ouviu falar nesse nome, né? Aliás, Angur Boda, ela aparece em Assassin's Creed Valhalla, franquia, que é o foco aqui no canal. E interagimos um bocado com a azulona Yutun aí. Mas vamos primeiro buscar informações na mitologia nórdica em si e não no jogo, né? A Angur Boda, pessoal, ela é uma giganta, né? Uma Yutun ou Yotnar, né? Como você preferir aí. É conhecida e cultuada como a deusa do medo. Seu nome significa aquela que traz a tristeza. Mas antes da gente falar dela mesmo, é importante conhecermos um pouco sobre a sua raça. Os Yutuns, pessoal, eles eram na mitologia nórdica uma raça com força astronômica que sempre estavam ali contra os deuses Aesir. Mesmo muitas das vezes eles tendo se misturado, né? Com os Aesir, com os deuses, pra tomar seus patrimônios e tal, enfim. Tido como seres de maior longevidade, os Yutuns podiam viver muito. E é dito que Laufey, por exemplo, não envelheceu nada em mil anos, enquanto Odin ficou muito velho e cansado. A fortaleza desses gigantes, conhecida como Utgar, ficava em Jotunheim, um dos nove mundos nórdicos separados do mundo dos homens, Midgar. É dito também que esses gigantes representam o caos, a força indomável. E mesmo já tendo perdido aí, né? Uma guerra contra os deuses Aesir, eles eram vigiados constantemente. Handel, né? Que é o responsável aí por vigiar a Bifrost e tal, né? Ele cuidava cautelosamente da ponte da Bifrost entre Asgard e Jotunheim, né? Pra não ser invadida aí pelos gigantes. Inclusive Thor é dito que fazia muitos passeios por Jotunheim, matando quantos gigantes ele fosse capaz, meu. Olha só. Mesmo assim, vários deuses tiveram aí como esposas ou amantes as gigantas, né? Os Jotuns e não outras deusas lá de Asgard. Só dá uma pesquisada e você vai ver, né? Muitas dessas situações. Outra curiosidade é que alguns Jotuns não possuem aparência, né? Humanoide, né? Por exemplo aí, Jormungandr, Fenrir, né? Ambos são filhos de Loki e conhecidos como gigantes. E é aqui que entra Angor-Boda. Jormungandr e Fenrir são filhos de Loki com Angor-Boda, tá? Ela é a amante do deus nórdico da trapaça. Nesse caso, a Kingor of War, representado por Atreus. Quem terminou o jogo de 2018 sabe que Atreus é o filho de Laufey com Kratos, né? Na mitologia nórdica, o esposo da Laufey e pai do Loki se chama Farbaut. E aqui, na Lord God of War, o creitão é quem entra na jogada. Seria ele uma versão de Farbaut ou teria ele chego antes que o cara, né? Não sei, né? Isso é um assunto pra um outro momento. Já tem vários vídeos de trocentos canais sobre isso. Mas a questão aqui é entendermos que a chegada da Angor-Boda em God of War pode significar muita coisa. Primeiro, isso prova que nem todos os gigantes estão mortos. No final do jogo de 2018, sabemos que, de certa forma, todos os gigantes desapareceram, foram mortos, derrotados, enfim. Não vivem mais. Mas com a chegada da Angor-Boda, claramente isso não é uma verdade. Qual outro gigante, pessoal, a gente poderia encontrar, né? Em Ragnarok. Qual outro gigante poderia estar vivo, né? Tudo bem. Jormungandr, a gente já sabe. Fenrir, provavelmente, também tá vivo e vai aparecer. Mas eu me refiro a gigantes que tenham aí a aparência humanoide, tá ligado? Se você acredita que mais deles, né, podem estar vivos e dar as caras aí, comenta no vídeo, tá? Depois, mano, a gente vê que a fala da Angor-Boda no final do trailer mostra que ela, aparentemente, aí sabe de coisas que Atreus e Kratos ainda não sabem. É óbvio, né, que trailer é feito pra maquiar, tal. A gente não sabe quem tá do outro lado, né, com quem ela tá interagindo. Mas nessa cena, ela fala claramente algo como, você vai encontrar suas respostas logo, ao menos alguma delas, tal. E quem que tá buscando por respostas no trailer? Atreus, né? Ele busca o seu lock interior, digamos assim. Claro que esse trailer, repito, nos engana, tem vários cortes, tal. Mas, mano, que ela sabe mais do que aparenta, isso tá claro. Teria ela alguma informação sobre até mesmo o Laufey, a mãe do Atreus, né? Algo que ainda a gente não sabe e, obviamente, né, Atreus, Kratos também não sabe. Não sei, né? Vai, sei lá. Bom, sabendo que ela é amante do lock e mãe de Fenrir e Jormungandr, A grande questão aqui, na minha cabeça, é como a Santa Mônica vai contar essa história. Velho, a gente sabe, né, que ambos possuem a aparência de criança ainda. Embora eu já tenha comentado que os gigantes vivem muito, sem sequer mostrar mudança na sua aparência. O Atreus é uma criança ainda. Como que a Santa Mônica vai mostrar, isso se eles mostrarem, né? A junção dos dois, né? Quando a gente pensa em pai, mãe, filhos, logo a gente pensa em um relacionamento carnal. Uma relação entre dois corpos, né? Mas eu não vejo como isso possa ser contado, né? Como isso possa ser mostrado no jogo, né? Dessa forma. Eu sou mais de acreditar, pessoal, que se for mostrar o surgimento do Fenrir, Como, né? Chegou, né? Como surgiu a Jormungandr. Eu acho que vai ser algo mais levado pro simbolismo do que pro ato carnal mesmo. Pro lado, né? Da junção de pessoas, como a gente já imagina de cara, né? Sei lá, mano, imagina assim. Ambos precisam entrar em algum lugar específico, por algum motivo específico também, E depositar ali, cada um, a sua energia. E dessa mistura, né? Astral, cósmica e tal, surge ambos os seres. E por isso, são chamados de filhos, né? De Atreus, Loki e Angur Bodas. Sei lá, mano. Eu não sei. Eu só tô viajando aqui. Tô compartilhando dessa minha viagem com você. Mas a verdade é que eu tô bem curioso, né? O fato dela aparecer no jogo de cara, bota a nossa mente pra pensar algo como Olha, a namoradinha do Atreus aí e tal. Mas pode ser que na versão da Santa Mônica, isso não tenha nada a ver. Como eu falei pra vocês, eles podem acabar se conhecendo sim. E até gerando Fenrir e Jormungandr. Mas não como a gente tá pensando, né? É, mano. É bem... Sei lá, só tô jogando a bomba. Eu gostaria de compartilhar e queria que vocês comentassem também comigo, tá? Outra coisa que trouxe uma certa polêmica aí, que na minha opinião, bem besta, por sinal, foi a questão da Angur Bodas, na versão da Santa Mônica, ter um tom de pele mais escuro, moreno, pardo, né? Segundo aí os mimizentos, chorões, especialistas da internet aí, isso não faz sentido nenhum. Mas ao contrário dessa galera, mano, eu apoio totalmente essa decisão. Eu poderia muito bem copiar a teoria de outros canais aqui, mas eu seria um cretino de tamanho sem igual. E não é essa a minha índole, não é isso que a gente faz, não é dessa maneira que a gente trabalha. Por isso, eu vou indicar pra vocês a teoria que um canal que eu tava assistindo, caí de gaiato no canal dos caras e vi a teoria deles a respeito da Angur Bodas. E eu achei sensacional. Então, ó, na descrição eu vou colocar um link pra que vocês possam conhecer o canal Pop Gaming, né? E dar créditos à teoria que eles criaram a respeito dessa menina. Mano, eles fizeram um vídeo onde eles explicam, né? A possibilidade da Angur Bodas, da versão Santa Mônica, ser egípcia. E colocam argumentos bem interessantes que fortalecem a sua tese. Se os caras estão certos ou estão errados, a gente só vai descobrir quando o jogo sair. Mas vale a pena vocês darem uma espiada no conteúdo dos maninhos, tá? Tá aqui a indicação, vale a pena, conheçam lá. E se puder deixar uma hashtag lá, vim pelo GamerLiu, vai ser bem bacana. Pros caras verem que aqui a gente não faz sacanagem com ninguém. A gente indica e quer ver o crescimento de todo mundo que traz um bom conteúdo, né? Meu, tá uma loucura. Eu já não sei mais o que pensar sobre a Angur Bodas, fora o que eu já falei aqui pra vocês, né? E eu gostaria de saber, como já falei e repito, a sua opinião, tá? Como eu sempre comento, pessoal, eu não sou experto em cultura nórdica nem nada. E por isso eu posso estar falando um monte de besteira. Se foi o caso, me desculpem desde já, né? E comentem aqui corrigindo uma ou outra coisa que eu tenha vacilado no vídeo. Importante que você deixe aqui a sua opinião. Se você entende de mitologia nórdica, vem pra cá, arrebenta nos comentários. O vídeo existe pra isso. Ou melhor, os comentários do vídeo existem pra isso. Pra gente poder debater, concordar, discordar, soltar umas bombas. Sei lá, mano. Vai, arrebenta. Brilha. É a sua vez, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios. Que só acontece lá pra quem segue lá. E também conhecer os bastidores, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.